Eu tava aqui no TED sem nada pra fazer, então eu tive a seguinte ideia, por que não trolar o meu editor? Pra quem não sabe, o meu editor é o Gabis Low. E hoje, como eu não tenho nada pra fazer nem nada pra gravar, eu acho que eu vou fazer uma trollagem com ele. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é chamar esse cara pra gravar. Ó, ele já visualizou a mensagem e já tá digitando também. Já respondeu. E agora o próximo passo vai ser esperar ele entrar aqui na carro de gravação pra gente gravar. Vou entrar aqui e vamos esperar ele entrar. E aí, Gabis, tá aí? E aí? Mano, bora fazer um vídeo, a gente teve uma ideia da hora, tá ligado? Ah, que vídeo. Ó, lembra que eu recebi lá do servidor lá, que a gente gravou? Lembro. Então, ele me pagou hoje, que é o dia do meu pagamento, é dia 26. Então, eu tive uma ideia. Eu pedi pro Rinos fazer o mapa pra nós e a gente vai gravar o Não Escolha a Porta Errada. E se você ganhar, você ganha 150 reais meu, pode ser? Tá no papo, filhão. Mano, só que não foi eu que fiz o mapa, foi o Rinos, tá ligado? Então, eu não faço ideia do que vai ter lá de modo. É, o gênero do Rinos, coisa boa que não é. Então demorou, vou abrir aqui o mapa. O único problema, galera, é que esse cara é meu editor. Então, provavelmente ele tá vendo aqui eu gravando nesse momento. E eu só fico imaginando a reação dele enquanto ele edita, cara. Eu queria muito saber o que ele tá pensando. Você é um filho da pu... E aí, Gabi, tá pronto pra começar então o vídeo? Posso começar a gravar? Tô pronto, mano. Pode começar. Vai, 1, 2, 3... Nossa, tá sem emoji, mas calma aí. Vai, vai sem emoji mesmo. Vai, 1, 2, 3 e... Então, bora lá, Gabis, que hoje eu tenho um desafio pra fazer pra você, meu bom. Ai, ai, eu vou ganhar o desafio, é claro. Ó, vai ser assim, a gente vai fazer aqui uma batalha na Naruto Jedi, a minha Naruto Jedi. E quem vencer vai ganhar 150 reais. Na real, não é quem vencer, né? Se eu vencer, eu vou te... Não, se eu vencer, eu não sei o que você vai fazer. Não sei mais nem falar, mas se você vencer, você ganha 150 reais, cara. Cara, você é muito burro. Tá, desculpa. Mas, antes de tudo, eu quero falar pra você que quem fez esse mapa aqui foi o nosso amigo Rhinos. Então, eu não faço ideia, tipo, como tá os modos, tá ligado? Eu quero saber porque, tipo, normalmente fica todas as portas de um lado só. Só que, né? É, não me pergunte. Mas vamos fazer o PVP inicial pra ver quem vai ser o primeiro. Com o Spins, porque a gente já tem o Spins. E se a gente vir aqui na loja, a gente consegue pegar alguma coisinha, pode ser? Pode ser, então, cara. Tá, aqui eu pego o modo bom. Nossa. Meu Deus, peguei o modo horrível. Eu peguei o Zuma, que o meu é pior, cara. O meu é o pior. Como você tem o Kunai? Vamos com o Kunai? Vamos com o Kunai, então. Vai, 1, 2, 3, valendo. Gabs, o meu modo é muito pior que você. O bom, mano. É que eu tenho isso aqui, ó. Nossa. Tá, agora eu tô com o Wither pra sempre. Ai, nossa, cara. Gabs, eu acho que você tá meio ferrujadinho, Gabs. Nossa, 20 de vida. Quanto de força tinha o seu modo? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. 3 de ataque. Eu tinha 1, cara. Tá meio ferrujadinho, hein, Gabs. Esse jeito você não vai ganhar nunca de mim, cara. Então vamos aí, vamos aí. Posso ser o primeiro, então? Ah, pode ser o primeiro. Vai, eu deixei você ganhar o primeiro PVP mesmo. Tranquilo, tranquilo. Minha cor é preta. Peguei a cor preta, cara. Quero ver a sua cor. Ah, minha cabeça é vermelha. Toma, azul. Azul? Ó, da hora. Você pegou de um lado e eu peguei do outro, mano. Tá, óbvio. Os opostos não se atraem. Tá, vamos ver o modo. Nossa. Você perdeu. Por que eu perdi? Você perdeu. Mostra o seu modo aí. Toma. Eu não vi, cara. Ah, da hora. Você pegou... Qual o nome desse modo? É Barinhon do Kurama Reversa, não é? É Kurama Corrompida pra sua concepção, tá bom? Tá, e você acha que eu perdi? É claro. Tá, olha o Deus Akatsuki. Quanto de dano isso aí tem? Mano, eu não sei. Deixa eu ver. Dá 20 de dano. 20 de dano? Aham, e o seu? Eu levo 16. Vamos aí. Quando você falar já, na mão, tá? De cria. Na mão? Beleza. Nossa, deixa eu só mudar aqui antes do negócio, porque a minha visão tá toda ruim, cara. Aí, agora eu tô pronto. Na mão de cria, então? Na mão de cria. Você vai tomar um cacete. Tá, então vai. Quando você falar já. 1, 2, 3 e já. Tá, peraí. E olha que eu ganhei, mano, uma espada do Ridan ainda, que eu poderia estar usando, cara. Nossa. Mano, o que você manda de novo, mano? Eu não acredito que é um hit, cara. Como assim é um hit, velho? Não, o que eu lembro não é um hit, né? Vamos ver. Não, bate aqui. Nossa Senhora. Deixa eu te dar um hit. Deixa eu te dar um hit. Deixa eu ver. Peraí, vem aqui, me dá um hit. Eu acho que não vai me levar em um hit, não. Ah, toma. Errei. Calma, foi. Nossa. Não, não é um hit, cara. É bastante hits. É bastante hits. Não é um hit, cara. Bom, Gabi, está 1x0 pra mim e agora eu vou deixar você ir, mano. Não, eu vou primeiro, né? Eu ganhei. Então, 1x0 pra mim e eu vou primeiro. Eu achei isso muito sem graça, tá bom? Ah, a culpa não foi minha, que eu peguei um modo melhor, cara. Vamos lá e agora peguei a cor vermelha. Ah, pegou vermelha? Se liga então aqui no pai, ó. Toma, laranja. Laranjinha? Agora a gente pegou do mesmo lado, cara. Vamos ver o que vai ter na cor vermelha. Mano, eu peguei o meu modo. Mano, eu peguei o modo muito bom, muito bom. Uh, é bom mesmo. Eu acho que o nosso modo agora vai ser de igual pra igual. Eu peguei o modo, tipo, MK2 do Crazy, 7 de dano. E você? MK2 do Crazy? Eu peguei o MK2 da Juby. Quanto de dano? 11. Nossa, essa aqui eu vou perder. Vamos aí, Gabi, escuro você falar já. Bora então. 3, 2, 1 e já. Demorou, vamos lá. Ô, você tá usando... Por que você tá usando espada? Não vale. É do meu modo. Não, eu também, do meu modo, eu tinha a espada do Rindan na mão, filho. Ah, que isso. Você não deu porque eu não quis. Você tá roubando. Ah, vai, vai. Então vai chorando. Vai, ó. 1, 2, 3, já. Na mão de cria. Eu choro muito, mano. Não, é na mão de cria, pô. Que isso? Eu não consigo te acertar, mano. É porque a gente fica com um tempo sem um se acertar o outro por conta do regen. Nossa, mas eu vou perder. Não tem como eu ganhar essa, não. É, não tem como. Aí, achei fácil, tá bom? Boa, Gabi. Isso tá 1x1, tá 1x1. Pô, falando que tá 1x1, tem quantas portas ainda? Mano, não sei. Já foi 4 portas? 4, tem 4 portas, mano. Ah, mano. Já vou sortear aqui a minha porta. Toma lá e marrom. Meu Deus, foi de bosta. Tá, a minha porta... Ah, é roxa, cara. Curti, velho. Vamos ver qual modo eu peguei. Mano, eu peguei um modo muito bom, cara. É, que modo você pegou? Não, você vai ter que mostrar o seu primeiro... Não, vamos mostrar os dois juntos. Não. Ah, tá. O meu modo é esse daqui, ó. Nem eu sei o nome dele. Deixa eu ver aqui o nome. É Deus Universal com Karma. Toma. Deixa eu ver o seu modo. O que você tá fazendo aí? Enterrando, tchau. Qual é o seu modo? Me derrota aqui que você vai ver o meu modo. Não, é sério? Não, me derrota. Nossa, barinhão zumbi. É 16 de dano, não é? É 13, tá bom? É 13. Mano, quando você fala... Na mão, tá? Pode ir? É, na mão. Beleza, vamos. Vai, Gabs. Um, dois, três. Valendo. Tem quantas portas ainda, mano? Eu tenho uma porta só, velho. Ou você empata, ou você vai perder esses 150 reais, Gabs. Beleza, beleza. Ô, Chris, calma aí. Corta rapidão. Mano, deixa eu te falar. Véi, não tava muito legal essas portas, não, velho. Não foi eu que arrumei, mano. Foi o Rinos? Não, mano. Tipo, tá muito desbalanceado, velho. Você me deu um hit em duas partidas só, mano. Mano, mas o que eu posso fazer? Foi o Rinos que arrumou o mapa, cara. Nossa, velho. Mas, tipo... Pô, como que eu vou ter chance de ganhar assim? Pô, mas na outra eu também tomei um tapa aí, ó, viu? Aí você tá chapando. Ai, meu Deus. Tá, vai. Volta o vídeo aí, vai. Vai, demorou. Vai, Gabs. Então vamos lá pra última rodada, então, cara? Bora lá, mano. Tá, demorou. Um, dois, três. P. Branco. Pegou branco? Eu vou pegar aqui, então, o verdecinho, né? E vamos ver o que vai vir. É o verde essa cor? Cara, eu peguei um modo muito bom, mano. Gabs, você perdeu, cara. Você perdeu. Não tem como, velho. Não tem como. Mano, por que eu perdi? Por que eu perdi? Cara, você já ouviu um ser chamado deus biju? Deus biju? Ah, não, mano. É o modo que eu peguei o deus biju de 19 de dano. Mano, você pegou três deuses, mano. Mano, sim. O que você pegou? Tocou na ricona. Ah, é forte? 14 de dano? É muito forte, é muito forte. 14 de dano, cara. Eu não posso fazer nada, mano. Quando você falar já. Ah, beleza. Vai. Um, dois, três e valendo. Vai. Vou usar meu jutsu também. Eita, eu não tenho chakra. Não, não tenho nem chakra pra usar jutsu. Sai. Toma, toma. Ô, dá dano, dá dano. Nossa senhora, cara. Oh, crazy, oh, crazy. De verdade, vamos recrabar esse vídeo, mano. Mano, não tenho o que fazer. Foi o rindo dos que falaram. Não, 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 não. Mano, tá muito roubado, velho. Mas eu tive sorte. Em três soldadas, você pegou três deuses, mano. Mas eu tive sorte. Eu não posso ter culpa que eu tive sorte, cara. Sorte? Sorte? Três soldadas de deus, mano. Eu acho que ele colocou três deuses e eu peguei três deuses, cara. Olha aqui, ó. Mano, a possibilidade de ser muito baixa, mano. Tipo, é macio, velho. Então, ó, você quer fazer uma rodada extra, então? Corta essa última rodada, velho. Vamos colocar moda ali, sei lá. Mano, mas aí você tá roubando, velho. Não pode. Ah, crazy. Vai, vai, vai. Vamos fazer alguma coisa, vai. Vai, ó. Coloca, então, vamos fazer assim, ó. Coloca os seus melhores modos aqui no dropper e eu coloco meus melhores modos. Aí vamos ver qual a gente pega, tá ligado? Ah, vou colocar meu melhor moda. Olha aí. Não, mas aí você vai ter os deuses aqui, tá ligado? Ó, olha aí os deuses aí, ó. Ah, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. Vai, coloca os modos. Pode ir primeiro, até. Só coloquei os... Rapaziada, eu e o Gabs vamos fazer aqui uma partida extra, tá ligado? E eu coloquei aqui os melhores modos e ele colocou o melhor modo dele. E a gente vai tirar um PVP, porque o Gabs tá chorando, mano. Vai, vai, Gabs. Eu não tô chorando, não. As ideias desse cara, mas eu tô aqui, então... Ó, ó, adeus. Você pegou o deus universal? Peguei o deus universal com caro. Não veio. Opa, peguei o deus biju, mano. Peguei o deus biju, cara. Ai, você vai tomar um couro, Crazão. Você acha, mano? Tá absoluta certeza. Vou tomar. Calma aí, deixa eu só parar de pegar fogo. Quando você falar já, o PVP vai tá valendo, então. Ai, três, dois, um e... Já. Vem pro foco, eu tô quebendo. Vem, 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 vem. Calma. Nossa senhora. Os modos é tão rápido que quebra até o chão, mano. Verdade. Ai, doeu, tá? Calma. Ai, que isso? Cadê você, Gabs? Calma. Calma que eu tô pegando fogo, Crazão. A culpa não é minha que você tá pegando fogo. Eu tô enxergando nada. Eu tô mudando, sim. Eu tô mudando, sim. Não chora. Eu tô mudando, sim. Vem aqui, Crazão. Vem aqui, vem aqui. Ah, você tinha a chance de ganhar 100 reais. Fácil e perdeu, mano. Mano. Não, não, de verdade. Crazão, você tá trolando, né, velho? Não tô, mano. Eu tô falando muito sério. Você perdeu a sua chance de ganhar 150 conto, velho. Mano, eu tô tacando a ficha, velho. Você pegou, tipo, muitos deuses muito seguido, entendeu? Boa, baseada é isso aí, mano. Ah, mano, sério? É o quê, velho? É, que já era? Aconteceu? Nossa, velho, meu Deus. Vou fechar aqui o mapa. Nossa, Gabi, você realmente não tem sorte, cara. Você poderia ter ganhado aí 150 conto fácil, mano. Ah, mano, sei lá, velho. Você pegou o seu modo apelão, eu peguei o seu modo ruim. Aí você reclama com o Minas, cara. Calma aí, eu vou chamar esse cara pra cá. Cadê ele? Cadê ele? Ô, Gabis. Oi. Engraçado, velho. Sou não. Mas aí, Gabi, você não curtiu não, mano? O que você achou aí? Mano, eu achei uma merda, pra ser bem exato. Bem específico, eu não sei nem falar mais esse negócio. Tá, mas, ô, Gabi, olha aí o seu pix aí, mano. O que eu vou te chegar? Mas que meu pix, como é? Olha aí. Ué, mas eu não ganhei o bagulho. Mano, você foi trollado, velho. Eu usei o vídeo todo criativo. Eu lutei com você no criativo. Todos os motos que eu peguei foram no GM, velho. Ah, sério isso? Eu queria ver se você ia ficar bravo, mano. Você chorou muito, velho. Mas aí, Gabi, você tá aí, ó. 150 conto, como prometido, mano. Não, não. Muito obrigado pelo 150 conto, mas... Quer saber de uma coisa? O que, velho? Vai tomar no seu... O que, velho?